Música Graveto Vai buscar, vai pepino, vai! Os cachorros se divertem com pouca coisa, não é mesmo? Eu tô aqui, pepino. Não tá me vendo, não? Aqui, ó. Quem tá aí? Sou eu, Graveto. Não tá me vendo, senhor? Como assim, Graveto? Treina mais, porque você tá um fiasco nisso, viu? Quê? Eu não admito que você fale assim de mim, tá? Eu sou um explorador experiente, ouviu? Eu tenho um olfato excelente, tá bom? Ara, que experiente, que nada, que mané, olfato, o quê? Você nunca encontra nada, ó. Que coisa eu não encontrei? É, você não encontra nada, você não se lembra? Eu tô um tempão largado aqui, sei lá, ele passa do meu lado e não me vê nem nada, que isso? Tô me sentindo abandonado, eu tô aqui, e teoricamente ele tinha que vir me procurar, mas eu não sei o que aconteceu, se ele esqueceu ou não me encontrou. Já se passaram 84 anos. Me escuta aqui, ó, presta atenção, porque eu pareço um graveto de nada, muito fininho, sem cérebro, mas eu entendo muito sobre o assunto, e você é só um cachorro, e com todo respeito, o que um cachorro sabe sobre encontrar as coisas? Essa é a minha namorada, ela é linda, não é? Tá vendo? É a minha namorada, olha que sorriso lindo. Tuquito Mas tá faltando a cabeça do meu boneco do Superman, e a minha camiseta do Superman também tá estragada. Matias é super-homem, não Superman. Tanto faz, vamos concentrar no que importa, a gente tem que fazer algo com o Tuquito, isso não pode ficar assim. Mas o que podemos fazer? Eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Pra quem tá ligando? Eu tô ligando pra um adestrador de cães. Quinze minutos depois, chegou rapidíssimo. Olá, família, como vai? É o Juan Carlos Seitan? Sim, o famoso encantador de cães que passa na TV. Sim, sou eu mesmo. Olha, é um caso muito difícil, viu? Não se preocupem. É impossível fazer o Tuquito obedecer, é um caso muito... Shhh, esse é o meu trabalho, fazer o impossível acontecer. Quinze minutos depois, é a mesma placa. Sentado. Sentado, eu disse. Dá a patinha. Dá a outra. Finge de morto. Constrói um raio laser pra eu conquistar o mundo. A gente avisou que era um caso difícil. Isso, como eu tava dizendo, a gente vai adotar um gato... O quê? Como assim? Ninguém pede a minha opinião, não. Já tem a série dos gatos. Essa aqui é dos cães. Infláveis. Muitos anos de vida. Anda, apaga a velhinha e faz um pedido. Tá todo mundo me olhando. Eu não gosto de ser o centro das atenções. É isso aí, boa! Por que eu sempre acabo excitando tanto? Ei, olha só, você também, amiguinho. Ah, eu também. Me perguntaram o nome de uma rua e eu não sabia responder e me deu um grande ataque de ansiedade. Pois é. Ah... Ei, olha só, você também. Eu fiquei muito ansioso. Eu não sei. Caramba, nós somos poucos. É. Notícias em inglês e fala News. E continuamos ao vivo aqui com um caso que está chocando a opinião pública. É isso mesmo. Estamos falando dos cães infláveis que estão se amontoando no céu e estariam bloqueando o sol. Desculpa, com licença, mas não seriam cães inchados? Como estamos vendo, o governo autorizou a construção de um osso gigante para distrair os cães. Momentos de máxima tensão. Urgente a decolagem do osinho. Nossa, eu fui longe demais. Viajei total na maionese. Aê! Aê! Legal o que me trouxeram de presente. Wendy! O que você quer agora? O que você quer? O que foi? Ai, eu estou com medo. Sou eu, o Juanito. O Juanito. Abre a porta. Passarela. Gente, esses lugares são só para vips, não é? Nem vou me levantar para ir ao toalete. Quanto vocês pagaram nas entradas? Ai, eu não sei quanto que eu paguei. Ai, gente, será que eu paguei mais? Ai, ai, ai. E agora, apresentamos a nova coleção Outono Inverno. Oh! Ai, que loucura. Ai, que incrível. A passarela está transbordando de cores vibrantes. Ah! Ai, gente, para tudo. Arrasou. Que bafo. Bravo, bravo, bravo. Criações exclusivas. Nossa, ele veio com moletom. Ai, que tudo. Que incrível. Espetacular. Arrasou demais. E modelos da mais alta costura. Ai, que lindo. Sério, eu amei. Vou pedir para o Gustavinho comprar um para mim. Ai, ai. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. E para encerrar com chave de ouro esse desfile apoteótico. Ai, eu quero que eu me clavasse. Ai, eu quero que eu me clavasse. A peça de designer mais vanguardista jamais criada. Ai, eu quero que eu me clavasse. Ai, que loucura. Togue. O regime do ossinho. Pronto, já está bem lustrado, já. Vamos. Eeeeee. Strike. Mudanças. E aí? E aí, homem? Sou eu. Aqui, ô. Quem é você? Eu, ai. O que você quer? A lembrar de mim, não é? Não, não lembro. Nem sei quem você é. Eu sou o graveto. O gravetinho que você jogou. Não, não lembro, não. É muito duro ser um graveto, viu? Jogado às traças. Ai, na moral, eu nem sei como é ser um graveto. Na real, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei. Então, por que você não tenta descobrir? Tá bom, então, parceiro. Demorou, então. E um estranho feitiço trocou seus corpos. Hum, gente, eu tô morrendo e fome. E agora, eles vão ter que viver a vida um do outro. Eu tô jogado aqui faz um tempão, cara. E aí, numa boa, qual vai ser? E nesse verão, vai estrear o filme mais surpreendente de todos. Não, eu gostei mais do original. Me leva no parque, me leva no parque. Ai, tá coçando meu traseiro, tá coçando meu traseiro. Ai, coça, 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 coça. Ai, que cachorrinho lindo. Ele é tão fofinho. E esses olhinhos que ele tem, meu? É, são lindos sim. É uma pena que ele seja um filhotinho de cachorro gigante. É, é uma pena mesmo. Ele é muito desastrado. Ele vai destruir a cidade inteira. Ernesto, o que a gente faz com tudo isso agora, meu? Eu tenho a solução. Esperem só um segundinho, por favor. Que isso, meu? Eu tenho o traseiro. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Eu tenho o traseiro de cachorro gigante. Eu destruí um prédio num instante Sou desastrado e não posso evitar, não Prometo não fazer mais E se quiser eu fico pequenininho Tá bom assim ou quer menorzinho Tinha esquecido que posso encolher Meu, se era uma metáfora eu não capitei Teste de elenco É, eu já fiz muitos testes de elenco Mas parece que eu não tenho muita sorte Uma vez eu fiz um teste pro Scooby-Doo Mas sei lá, eu não sei Eu não me dei muito bem com o diretor, sabe E não rolou uma química, entendeu Eu também entrei pro Hora de Aventura Mas também não rolou, não deu certo Era muito pesado Era muito exigente, sabe Fisicamente, entendeu E que eu vou ter que tentar outra vez Ai, 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 que pontada nas costas Que pontada nas costas Ai, 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 passa uma pomadinha aqui Obrigado, vamos gravar de novo, tô pronto E que eu vou ter que tentar outra vez Ai, 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 dá não Dá não, dá não, dá não Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, é Pô, mas lá em casa eu consegui Lá em casa deu super certo E eu também, eu entrei pro... Eu gostei de você, sabe de uma coisa? Você tá dentro É sério, eu passei? Sim Que trabalho, pro Steven Universo ou pro... É, não, é pro Gual Ah, o que foi? Tem algum problema? Não, tudo bem, beleza Tudo, é, eu fiquei super feliz com isso Você não gostou? É Aí, vai rolar um petisco? Não Não, não, não Eu não tô sujo Eu não preciso de banho Eu me chacoalho, olha só Uh, beleza, tá pronto, ó Ah, já posso entrar em casa A Liga da Justiça Quando o Dr. Lackerman liga o Laticinal Os super cães de todos os cantos da galáxia entram em ação São eles Ah, entendi Quê? Cão Raio Eu ando de skate Os cães ninja O Super Salsicha O Cão Robô Ah, mas o que é isso? O que foi? Os Poodles Fantásticos Eles são A Liga da Justiça dos Cães Superpoderosos Bom, eu chamei todos aqui por algo muito importante. Quem foi que mijou no sofá? Quem foi, hein? Quem foi? Quem mijou? Não pode! Não, 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 não! Não! Aqui não! O que é que você disse? Que esqueceram de desenhar a gente. O que é que tem lá? O que é aquilo? Você derrubou tudo de novo. Filhotinho! Olha esse pequenininho que fofo! Ah, sim, ele é uma gracinha mesmo. Olha aquele, ele parece um funcionário da Cartoon Network. É mesmo, ele parece um pouco cansado. É, e olha ali, parece alguém que faz stand-up. É, essa piada é meio velha, mas beleza, de boa. E aquele ali, olha que fofinho! Ah, ele é muito fofinho. E se a gente adotar? Sim, vamos adotar esse, com certeza. Ah, será que ele cresce muito? Com licença, senhor. Sim, sim, pois não. A gente queria adotar aquele, mas será que ele vai crescer muito? Aquele? Não, 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 não. Ele não cresce, ele cresce bem pouquinho. Pode ficar tranquila. Três meses depois. Ei, ei, você vai demorar muito? Eu tô quase fazendo xixi na calça! Caramba, não dá nem pra fazer o número dois em paz. Titi! E aí, qual que é? Tá de boa? Titi, Titi, cadê você? Vamos jogar a bolinha que você tanto gosta! Não, escuta aqui, vocês estão tirando com a minha cara, por acaso? Já diminuíram os dados da minha internet, meus e-mails não estão chegando. Desculpa, só um segundinho, tá bom? Olha aqui, eu disse pra gente se reunir, porque eu passei na faculdade e já tô de saída. Eu já resolvi tudo, tá? Não se preocupa, não esquenta, tá tudo certo. Eu amo muito vocês. Eu mando uma mensagem quando eu chegar lá, tá? A gente se fala, tá? Vai ser da hora, vai ser demais, vai ser supimpa. Fiquem bem, tchau! Ah, e não viram o assento do sofá, porque do outro lado tá um pouco arranhado? Não foi nada, não. Foi só uma estripulia que eu fiz. Adeus. O Incrível Mundo de Gumball O Filhote Muito bem, pessoal. Ensaindo a última vez. Vou começar a apresentação de hoje fazendo uma pergunta importante. A sua família é feliz? Já sei o que vai responder. Claro, somos bem felizes. Mas pergunte a si mesmo, a sua família poderia ser mais feliz? Ótimo. Não se esqueça de elogiar o comprandor. Adorei os seus sapatos, eu tenho o par igualzinho. O papai não usa sapatos. Adorei os seus pés, aliás, eu tenho o par igualzinho. Então, como vamos transformar essa família meio feliz na família mais feliz possível? Deixa eu dizer. Expandindo. Eu apresento o Projeto Filhote. Darei a palavra ao perito na área. Obrigado, Greg. Eu já trabalho no ramo de mascotes há um tempo. Na verdade, se olhar o meu currículo como o ex-mascote que sou, eu tenho as habilidades para cuidar desse Projeto Filhote e levá-lo a um outro nível da nutrição canina, supervisão de higiene e maximização do espaço ambiental. Eu tenho dito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.